Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje, gurizada, mais um vídeo de Rocket League E mano, o vídeo de hoje é muito da hora, muito especial, cara, que é mostrar pra vocês os itens da Alpha pintados, mano E, cara, não é todos os itens, não é todas as cores também, é só as versões que tem nos mods que fizeram e tudo mais Não é só usando Alpha Console, também tem que usar outros mods, então é um pouco mais complicado de fazer isso Então no próximo vídeo, se vocês quiserem, eu posso trazer o tutorial de como botar os itens da Alpha pintada, mano Como a Alpha Cap, a Roda da Alpha e o Alpha Boost, né Menos o Beta Nugget, que é o único que não tem a versão pintada Mas, mano, não importa porque a versão pintada, a Alpha Cap, a Roda e principalmente do Boost, mano, é muito irada Sinceramente, eu creio que vocês vão gostar e, cara, sinceramente lindo demais Então eu vou começar aqui mostrando pra vocês o boné da Alpha pintada Mas vocês estão ligados que os itens da Alpha já são muito caros, né Não tem como descrever, é muito caros os itens da Alpha Imagina a versão deles pintada, mano, como que seria o nível do preço, mano Seria absolutamente insano, cara Vou começar aqui com a Alpha Cap, que tem muitas versões pintadas dele no mod Que eu achei muito interessante de mostrar pra vocês Vamos começar aqui, mano, mostrando a versão normal dele Essa aqui, pra quem não sabe, é a versão normal da Alpha Cap É meio que um douradinho, né Os itens da Alpha, na verdade, são tudo nessa versão dourada, né Inspirada no ouro, assim, no gold e tudo mais, né, mano Mas fizeram a versão aqui, pintada da cor preta, verde, roxo, branco e tudo mais, né, mano Vamos começar aqui, então, pela cor black, mano A cor preta, olha que insano o Alpha Cap da cor preta, mano Olha que demais, lindo Vocês podem ver que ele tem um detalhe em branco, assim, na escrita do Alpha ali no bonézinho Porque senão eu acho que ia ficar meio sumido, né Tudo preto e tudo mais Mas, cara, lindo demais, tem um detalhe Vocês podem ver que o Alpha Cap tem um detalhe meio que em glitter Ele é meio brilhoso, né, isso em todas as versões das cores dele E, mano, seguindo aqui, já tem a cor Burned Sienna Na verdade, o nome das cores não é bem assim no mod, né Não tem as cores do jogo Mas essa aqui parece muito com a cor Burned Sienna Se existisse o Italfa pintado, esse aqui seria muito parecido com o Burned Sienna, né Muito marronzinho, muito lindo também, cara Em Italfa não tem como dizer, né É meio que um douradinho, meio bronze Meio bronze, né, digamos assim E, mano, olha a versão verde aqui do Alpha Cap Olha que lindo Eu achei a verde, literalmente lindo A verde e a branca que eu vou mostrar pra vocês depois Cara, a verde eu achei muito bonito Olha que bonezinho verde Lindo demais Mano, que lindo Cara, eu fico me imaginando Se existissem essas rodas da cor pintada Essas rodas não Esses itens da Alpha da cor pintada Cara, o preço ia ser absolutamente absurdo, mano E, cara, ia ter muita gente comprando sim, tenho certeza Sempre tem gente que compra os itens e tudo mais E, cara, lindo demais a cor verde Seguindo aqui também tem a cor roxa do Alpha Cap Mano, outra cor linda E, cara, vocês podem ver que Como eu falei, tem um detalhe em glitter do Alpha Cap Que tem todas as cores Isso deixa o bonezinho um pouco mais brilhoso, né Pra mim o Alpha Cap é o boné mais bonito do jogo Assim, sem muita discussão Eu não sou muito de usar bonezinho no carro, né Porque pra mim atrapalha um pouco, sei lá Mas o bonezinho do Alpha Cap é o mais bonito, na minha opinião É lindo demais E, mano, a versão pintada, né Não tem nem o que discutir E agora vem uma das cores mais favoritas aí da galera Que é a cor vermelha, mano Olha a cor vermelha do Alpha Cap Eu não achei tão interessante assim a vermelha no Alpha Cap Porque ficou meio parecido Ficou meio sumido, assim, escrito Alpha ali na frente, na minha opinião Aí, masculino, né Mas não tem como discutir, tá ligado Ficou muito bonito Pode combinar com muitos estilos de carro aí Que muita gente tem o Alpha Cap Mas como não tem como mudar de cor Aí acaba que não combina com as cores que ele gosta de carro E, mano, quem gosta de vermelho Usa o Alpha Cap vermelho, mano Ia combinar muito, tá ligado Agora, mano, a cor Cobalt Uma das minhas cores preferidas Que eu curto bastante também E, cara, olha a cor Cobalt do Alpha Cap Uma cor azul bem escura, né Vocês podem ver que não é nem um pouco Sky Blue É Cobalt mesmo E, mano, é... Mano, Cobalt, olha aí Só dá uma olhada, é bonito Vocês estão ligados? Não tem muito o que falar E só vamos aqui pra última corzinha Sim, mano, não tem todas as cores de cada item, né O Alpha Cap é o que mais tem a versão de cor aqui Tem exatamente sete cores, né Como eu falei, é preto, branco, siena, verde, roxo, vermelho Essa aqui que é Cobalt E agora, por último, mano O meu favorito mais lindo que eu achei do Alpha Cap É a versão mais bonita Que é a cor branca, né A cor que é mais cara aí do jogo em todos os itens Em quase todos os itens do jogo, né Basicamente Titanium White Titanium White é a mais cara dos itens E, cara, imagina o Alpha Cap e Titanium White, mano Ia custar, mano, o meu rim esquerdo, cara Mais o meu pé direito Porque, mano, lindo de... Eu achei muito lindo Não é só porque ia ser caro Que é muito bonito o Alpha Cap branco Olha que lindeza Parece um prata muito louco, mano Lindo demais, mano E essas foram as cores aqui do Alpha Cap Agora vamos pra Goldstone, né A rodinha da Alpha, mano Que também tem umas versões muito lindas aí Dela, como seria, né Se ela tivesse pintada no jogo O que eu acho bem difícil Ter esses itens pintados no jogo, né Já que foram lançados antes do jogo Lá na versão da Alpha, tudo mais Na beta e... É quase impossível, né Ter esses itens pintados mais pra frente Mas, enfim, mano Vamos aqui pra Goldstone Começar aqui com a cor verde, mano Olha essa rodinha verde Vocês podem ver que eu tô ali mostrando no replay Porque no menu fica bugada A rodinha mais bugada que tem nos mods Falada é meio que um bugzinho visual Mas dá pra perceber de boa que é a cor verde E, mano, a Goldstone pra mim Foi a que mais mudou Eu não curto tanto a Goldstone padrão assim Eu acho ela meio... Sei lá, sabe? Parecida com a túnica Sei lá, eu não curto tanto o padrão Mas a pintada achei muito interessante Combinarei com muitos carros Olha a versão verde, que demais Agora vamos pra segunda versão aqui da rodinha Que também achei bem parecida com a Burned Sienna, né Que no caso tá escrito que é bronze Mas é um marronzinho, né Burned Sienna Como seria na cor do jogo, né Bonitinha também Mudar um pouquinho só da original A original é meio dourada Essa aqui dá uma escurecida na cor, né Mas tá valendo ao mesmo tempo, né Lindinha Mano, a cor Cobot agora Olha que roda lindaça Lindaça Ela e a vermelha pra mim são muito lindas Mas a vermelha que eu vou mostrar depois pra vocês Mano, olha que tom azul escuro Muito da hora Eu gostei muito da Goldstone pintada Pra mim foi a que mais mudou assim No item mesmo E mano, seguindo aqui A cor vermelha Olha que linda também É bem parecido com a túnica pra mim A Goldstone, né Mas tem um diferencial sim Cara, a cor vermelha é muito linda também Eu sei que tem muita gente que gosta de vermelho Tenho certeza que ia gostar da Goldstone vermelha E agora a última cor aqui da Goldstone A última versão de cor que fizeram pra essa rodinha Que é a branca, né Que é a mais linda Mano, olha Cara Não tem como descrever Mano, essa Goldstone branca pra mim ficou Insana, mano Olha que linda essa roda na versão branca Eu achei demais Sinceramente Linda demais Não tenho muito o que discutir Pra mim o Alpha Cap A cor mais bonita foi a branca também A cor preta do Alpha Cap também Achei bem interessante Mas mano, a Goldstone A cor branca aqui, mano Olha que Eu achei a mais sensacional Mais diferenciada E com certeza pra mim a mais bonita E eu acho que é a que mais ia custar também Já que como eu falei A cor branca é uma das mais caras De todos os itens, né mano E agora vamos pro Boost O Alpha Boost Que talvez seja o item da Alpha mais querido Da comunidade Que é o meu item da Alpha preferido também Que eu acho o mais lindo O Alpha Boost Pra mim é o Boost mais bonito do jogo Porque ele tem um barulhinho, cara Muito da hora Te deixa com uma vontade de jogar Não sei, mano Eu acho ele muito da hora Eu uso direto no Alpha Console E mano, tem quatro versões aqui de cores pra ele Que eu achei muito da hora E não são cores Tipo, não são tipo Cobalt verde São cores misturadas, mano Isso que eu achei interessante Começando aqui Com um verde dourado Sim, a cor Essa aqui não é só um verde Você pode ver que é um verde Meio dourado Tá escrito verde dourado A versão desse Boost aqui Você pode ver que tem um detalhezinho Em verde Mas não é só verde, né Não é só um verde Tem um detalhezinho a mais Muito da hora, mano Esse Alpha Boost pintado Achei as versões mais Picas que fizeram, mano Olha esse verde dourado Insano Seguindo aqui, mano Agora tem uma versão Que se chama Pink, Purple e Blue Sim, três cores misturadas Vocês podem ver que começa Num amarelinho, né Que é a cor do Alpha Boost E vai virando pink Aí lá no final Vira meio roxinho E tem um tom de azul também, mano É tudo misturado Claro que a maior parte do Boost É meio rosa, né Mas vocês podem ver que no final do Boost Fica meio roxo e azulado, mano Esse Boost assim Muito, muito lindo Talvez a versão mais bonita Aqui do Alpha Boost Pra mim foi essa aqui, mano Achei insano Esse Boost rosinha Que lindo demais, mano Agora aqui tem a versão Vermelha dourada Teve a verde dourada Agora a vermelha douradinha Vocês podem ver que é um tom Meio que de fogo, né Meio um fogo É um vermelho misturado Com laranja, né Então por isso que é Um homem vermelho dourado E, mano Muito lindo também, cara Eu achei essas versões Do Alpha Boost Insano E agora a última versão Aqui do Alpha Boost O branco azulado, mano Não é branco dourado É um branco azulado Vocês podem ver que A maior parte dele é branco Mas tem os tons de azul Lá no final também Dá uma mudada Muito linda Esse Alpha Boost branco também Porém, mano A cor preferida pra mim Do Alpha Boost Dessas versões Foi essa segunda ali O Pink Purple Blue Achei muito da hora Aquela cor rosinha E tudo mais E, mano Comenta aí embaixo Qual que vocês acharam Mais da hora De cada item Qual cor você achou Mais bonita do Alpha Cap Qual cor você achou Mais bonita da roda E do Boost também, mano Pra mim Do Alpha Cap Foi a cor branca Da roda Foi a branca também E do Boost Foi o Pink Ali, né, mano Que eu achei linda Demaciado, mano E com certeza Se existisse esses itens Pintados No jogo, mano Imagina o preço Que ia estar, né Como eu falei, cara É uma coisa Inimaginável, né, mano Então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Mostrando aqui pra vocês Os itens da Alpha Como seriam na cor pintada Tem os mods Pra deixar eles assim E sim, mano Tem como jogar com eles pintados Obviamente Que só você consegue ver Os oponentes não irão conseguir ver E eu posso explicar Como vocês conseguem Esses itens pintados No próximo vídeo Pra fazer um tutorial Se vocês gostarem, né Então, comenta aí embaixo Se vocês querem ver O tutorial de eu ensinando Como que se coloca Esses itens da Alpha pintado Não é só com a Alpha Console Tem que usar outros mods também Então é um pouquinho Mais complicadinho, né, mano Mas enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Se gostou Não se esqueça De deixar aquele like Me ajuda demais E isso, galera Um abraço Nos vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui